E botar essas luzes, nós estávamos brigando, mas a gente chora por causa dessas luzes. E esse foi o homem que resolveu a parada para nós, está todo mundo feliz, o campo está um dia. Nós tomamos mais de 5, 6 anos lutando para botar o LED. E já veio muito, não foi só um vereador não. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A nossa limpeza estava com 6 meses. O senhor chegou aqui, ligou para o secretário, mandou o pessoal na hora, vem fazer a limpeza. E agora com 3 dias chegou o LED, que está todo mundo aqui abismado. Um dia, o campo está um dia, está um dia o campo. Graças a Deus e ao senhor, se não é o senhor... Olá pessoal, Manaus, dia 15 de fevereiro de 2022, são 8h30 da noite. Eu estou aqui no conjunto Belvedere 2, aqui no Complexo Esportivo, que tem aqui, aqui próximo da rua Dublim, com a Valdemar Pereira. Tem aqui um campo onde há pouco tempo atrás estava no escuro, há muitos anos, ficou no escuro. E nós fizemos uma solicitação ali para a Seminf. Eu quero agradecer ao vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que também é secretário de Infraestrutura. Toda a sua equipe, o grande Elcio, lá da UGP Energia, que trouxe aqui essa modernização. Trouxe essas lâmpadas de LED. E aqui a população está muito feliz, está jogando ali o futebol. E é uma demanda, mais uma demanda atendida. Eu quero agradecer também ao nosso bom Deus e ao nosso prefeito, Davi Almeida. Era um perigo para quem passava aqui, aqui e aí embaixo. E botar essas luzes, porque nós estávamos brigando, mas a gente chora por causa dessas luzes. Esse foi o homem que resolveu a parada para nós, está todo mundo feliz, o campo está um dia. Vereador, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e ao Senhor, porque nós estamos mais de cinco, seis anos lutando para botar o LED. E já veio muito, não foi só um vereador não, muito aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A nossa limpeza estava com seis meses. Seis meses que não era feita. Quer dizer, o senhor chegou aqui. O mato já estava grande. Muito grande. O senhor chegou aqui, ligou para o secretário. Ele veio aqui, mandou o pessoal, na hora, vem fazer a limpeza. E agora, com três dias, chegou o LED, que está todo mundo aqui abismado um dia. O campo está um dia, está um dia o campo. Graças a Deus e ao Senhor. Se não é o Senhor, não tinha acontecido. Então é isso, pessoal. Para mim é um privilégio poder representar o povo da minha cidade. É mais uma demanda atendida. E caso você também tenha uma demanda aí no seu bairro, manda aqui no nosso WhatsApp, no nosso gabinete virtual, acesse as nossas redes sociais e também no nosso site, www.raifmatos.com. Um abraço. Um abraço.